Salve, salve, rapaziada! Escrã coronado com mais um vídeo-log no canal. E seguinte, rapaziada, vídeo-log do dia terça, dia 21. Seguinte, rapaziada. Seguinte, vamos ver aqui o que nós temos como. Clássico do Fortnite. Relaxa e volta no tempo com uns acessórios para as costas. Mas cuidado. Pega duplas. Tênios, lançamentos, aqui são os modos por tempo limitado, ok? Campeonato Galaxy. Nossa senhora, meu irmão! Comenta aqui, rapaziada. Deixa aqui nos comentários se você vai participar desse torneio aí. Esse campeonato, campeonato galas, mano. Essa skin aí é... Os caras vão ver se você, com essa skin no jogo, vão ficar incomodando. A mãozinha é tremendo, vão ficar em choque, em choque, em choque. Ainda dá tempo. Vamos lá, vamos lá ver o que tem na lojinha de loja, na lojinha. Deixa eu dar uma olhada aqui nesses campeonatos, rapaziada. Deixa eu vir aqui. Esquenta. Inclusive, rapaziada, essa skin aqui, ó. Vai vir na loja. Então, fique ligado, rapaziada. A galera que não conseguiu jogar, não conseguiu participar do torneio aí, campeonato do Galaxy vai vir na loja, ela. Então, fique tranqs. Fique suave na nave. Vou ver a video loja, a lojinha. Tem aquele pacote ainda que eu vou ter que pegar. Vamos ver aqui. Ah, que isso é um clássico do Fortnite, ó. As solas para as costas. Arbusto. Rochoso. Rochosa. Capítulo 2, temporada 3, tá? Aqui é um sofazinho, mini sofá. Tá até rasgado, hein, essa merda aqui, ó. Tudo arremendado. Nossa senhora. Isso aqui é um ninho de rata, né, mano? Poltrona, TVzinha. Essa TV aqui é do tempo do Epa, mano. Olha o tamanho disso aqui. Ó, se você mexer aqui, ó. As antenas parecem duas pernas de aranha, né? Ha, 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 ha. Que merda, mano. Sensacional. Gostei, rapaziada. Aqui tem o gnomo, né, que na temporada passada teve o abrigo dos gnomos e os ursos. Uma historinha aí, uma mini história. Curvin para um permanente gnomido. Tá aí, rapazes, 1.200 pacotão aí. Vindo aqui. Peregrino do Pântano. Temporada 2, capítulo 3. Tem duas versões. A versão sombra e a versão padrão, versão branca. Assessor das costas aí. Pacote Pantanoso. Obviamente a primeira versão. E a segunda, ok, 1.200 debugs. Vindo aqui, picareta fatiadora do Pântano. Monstruosamente afiado. Perfeita para os Pântanos. 800 debugs. Envelopamento, né? Escamas estilosas. Esbans estilo 300 debugs. Tá aí. Peregrino do Pântano. Vindo aqui também. O que nós temos aqui? Serpente Escarlate. Ataque da Serpente. A Medusa, né rapazes? Olha o cabelo dela, ó. Essa tá na grife. Primeira versão padrão. A segunda versão, ouro. Eu gosto desses skins de ouro. Lembra muito a temporada anterior, né rapazes? Midas lá, naquele jeitão. Sensacional. E... Assessor para as costas. Presas dupla. Obviamente a primeira versão. E a segunda aqui. 1200 debugs. Vindo aqui. Presas destemidas. Que são as ferramentas de coleta. 500 debugs. Primeira e a segunda, como vocês estão vendo aí. Vermelha e preta. E branca e dourado. Serpente dos céus. Asa delta raro. 800 debugs. Primeira versão e a segunda. Sensacional. Vamos ver aqui o que nós temos de bom nessa aqui. Hum, a skin terra. Eu gosto pra cacete, rapazes. Essas skins femininas. Muito legal. Primeira versão padrão. Alter Ego. Alter Ego aí. Aí tem a versão aqui. Alter Ego. Muito legal. Só muda a cor, né? Aqui é amarelo. E aqui é um verde. Esmeralda. Terra. Pacote Puma. É o Espuma. É o Puma. 1.200 debugs. Caveiron, ó. Acabou que cheguei com uns balonetes de calibre 12. 1.200 debugs. Vindo aqui. É o Tec. Mano, essa skin aqui é legal, hein, rapaziada. Inclusive, ela tá no trailer do Passos e Batalhas. Acho que da temporada passada, eu acho. Do Midas lá. Ele é um dos agentes que foi recrutado lá. Olha o braço dele, mano. E o cara é fitness. Esse aqui é sensacional. Alter Ego. A versão de aqueles verdes esmeralda. O cabelinho dele aqui é meio sombrancelha branca. E aqui tá o cabelinho na grife, ó. Pica modelete. Aqui é o acessório das costas. Brilho técnico. Versão amarela e a versão verde esmeralda. 1.200 debugs aí. Reconhecimento de Elite. Seu par de olhos no céu. Oitocentos debugs, a primeira versão e a segunda. Ferramentas de coleta impetuosas. Ninguém vai te parar. Patiadoras serrelhados. Oitocentos debugs aí. A primeira versão e a segunda. Ferramentas de coleta raro. Envelopamento. Se liga só nesse vídeo. Envelopamento, ó. Amarelão. Esbanho estilo. Evolução artificial. Abrilho 2. Temporada 2. Trezentos debugs. Gostei, rapaziada. Amarelão, ó. Tá aí. Aqui é... Em destaque. Agora, diário. Mestre da ultrapassagem. Ferramenta aqui de coleta. Acessório das costas, na verdade. Racha pista. Tem a primeira versão. Com capacete e sem capacete. Não curte. Se queima a usuada. Não curte assim, rapaziada. Mas, enfim. Patrulha de assalto. Temporada 2. Garf e faca. Nossa senhora. Tinha vontade até de jantar. Mentira que eu já jantei. Não se esqueça dos modos. A mesa. É, rapaziada. A galera que for sentar na mesa. Aí, ó. Garfo e faca, né? O garfinho e a faquinha na mão, né? 500 V-Bucks. Cruzado. Gesto raro. 500 V-Bucks. Ó, como é que tá a planetária, ó. Online nessa terça-feira, ó. Não sei. Não sei. Com o braço atrás das costas. Só com o braço, ó. O braço e ela parece um bumerangue, né, mano? Parece um bumerangue, mas sensacional, rapaziada. Festa pizza. Esse gesto aqui, ó. Combina com cabeça de tomate, rapaziada. Cabeça de tomate deliciosa. Temporada X. E aí tá o cabeça de formiguinha, né? O cabeça, a raia negro, o bigode infininho e a patrulheira dos pares. Aí, rapaziada. A videoloja. Naquele jeito, naquele jeito. Não é isso. Quero passar mais um anotinho, mais um recadinho pra vocês. Lembrando, rapaziada, que essa semana não teremos vídeo gameplay e live stream. Não teremos. O canal vai voltar com as live stream e os gameplay a partir de segunda-feira. Então, coloca o lembrete aí na TV, no celular, na geladeira. Onde é que você tem mais acesso. Segunda-feira. Segunda-feira, volta. E a partir de segunda vai ter uma surpresa pra galera aí que estiver colando. Inclusive, postei um vídeo aí perguntando a opinião de vocês. O que eu dei eu fazer. A galera comentou também. Então, fica ligado, rapaziada. A partir de segunda-feira. Não era em domingo nem em terça. É segunda, meu parça. Segunda-feira, vou estar com a mil, a mil, a mil. Quero ver todo mundo comigo, rapaziada. A mil, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo lá. Se gostou, não se esqueça. Se inscreva no canal. Falta muito pouco mesmo. Pra gente bater os 100 inscritos. Falta 20. Então, não de bobeira. Compartilhe pro pai, pra mãe, pra prima, pro primo, pro namorado, pra namorada. Pra geral, rapaziada. Pra geral. Que falta muito pouco. Lembrando que eu estou fazendo um sorteio do prazo de batalha dessa temporada. Então, se você conhece alguém que joga o Fortnite e não comprou o prazo de batalha, compartilhe lá. Fala. Eu estou fazendo um sorteio lá. Pampa nervoso. Vou deixar o link aqui, ó. Na descrição. Ativa o sininho das notificações. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Me siga também no Instagram. Link aqui, ó. Na descrição também. Se você não tiver, sempre, pelo menos, algum. Tudo de bom pra você e sempre. Mais uma vez. Obrigado. Lembrando, rapaziada. É segunda-feira. Não é nem domingo e nem terça. Segunda. É isso. Valeu. Falou. Ah, e deixa aqui, ó. Deixa aqui também. Anota. Que você dá pra loja. Tchau. E aí